Professor, e sobre aqueles opos que não há muito a dizer, é ganhar ou ganhar? É mesmo, como sabe, esse ganhar ou ganhar tem muito a ver com o objetivo que está em aberto e por isso não há margem de erro. Já historiámos várias vezes o nosso percurso na presente época, já falámos aqui por mais que uma vez do mau começo, da recuperação que fizemos e felizmente para nós, a três jornadas do fim, estamos dentro do objetivo, ou seja, em condição e com legitimidade para lutar pela qualificação internacional. É evidente que temos consciência da concorrência, temos consciência de que há outros que estão um pouquinho melhor posicionados do que o nacional neste momento. Estou a falar de facto do Passos Ferreira de Bolonenses, que julgo que tem em 44 pontos. e depois do Rio Ape também, o nacional vai depender muito de estar juntamente com estes ou não, daquilo que conseguir fazer no jogo da manhã com vitória de Guimarães. Se conseguirmos de facto vencer, e essa é a nossa intenção e a nossa motivação, é o nosso objetivo, estaremos dentro deste grupo de quatro que irá lutar até julgo, à última jornada, por esse prémio, se quisermos. E como tudo na vida, duas leituras, eu já o tenho dito aqui noutros momentos, há cerca de outros temas. Por um lado, conhecer os resultados dá algum conforto na medida em que se conhece a realidade com a qual estamos confrontados. Por outro lado, sabendo que estes clubes que já mencionei, têm de facto dois e três pontos a mais, ou três e quatro pontos a mais, é evidente que também há alguma pressão acrescida, porque se houver erro, de facto, ficaremos fora da corrida, como já atrás referi. Os 4-0 da primeira volta estão despedidos? Não, julgo que é um momento muito particular, aliás, equipas bem mais poderosas do que o Vitória Guimarães, com quem julgamos, não conseguiram tal, foi um momento muito especial, é um momento que coincide, e se pode ter ou não, mas julgo que teve a ver com uma situação, que foi o facto de termos viajado à uma da manhã, termos chegado ao hotel às três e meia da manhã, dorme, não dorme, para jogar às quatro da tarde, desse mesmo dia, levou a que muitos atletas tivessem índices de concentração, e mesmo físicos, abaixo daquilo que é normal, e depois uma sessão também, que também é fértil em futebol, dez minutos em que o Vitória Guimarães conseguiu três bons golos, e de alguma maneira sentenciou a partida. Julgo que esta é uma nova realidade, é um novo jogo, que nada terá a ver com aquilo que se passou em Guimarães. O Vitória Guimarães é de facto uma equipe que está confortável, fez uma primeira volta fantástica, uma primeira volta muito boa, ganhou de facto uma vantagem, como disse atrás, muito confortável em relação aos concorrentes, quebrou naturalmente mais à frente, vem num processo de retoma, depois de ter estado algumas semanas sem bons resultados, mas está num processo de retoma, por isso aquilo que eu adivinho é de facto muita dificuldade, na medida em que é um plantel recheado de bons valores, com esse conforto de ter já o seu objetivo alcançado, com certeza fará um jogo sem pressão, não vou dizer descontraído, nunca será, porque toda a gente quer ganhar, e tenho a certeza que quem está do outro lado vai querer ganhar também, mas dizia eu, pelo facto da retoma, pelo facto do conforto que dá, o facto do objetivo estar já alcançado, iremos encontrar com certeza um adversário muito capaz, e também ele muito motivado para levar daqui os pontos.